Kátia, devo dar descontos ou ajudar os meus familiares e amigos? Por que não tenho clientes que me paguem pela terapia, então eu acabo fazendo isso? Pois sempre acabo atendendo quase de graça para não ficar sem atender. Bom, se você já passou por isso centenas de vezes, ou se você já pensou em desistir muitas vezes por conta disto, e você simplesmente acaba atendendo familiares, amigos, pessoas próximas, para não ficar sem atender, que é o caso dessa pessoa, hoje, nesse vídeo, eu quero te dar uma dica simples de algo que vai mudar a sua mentalidade e você vai começar a acreditar mais no seu trabalho, o que vai fazer com que você passe esse valor para as pessoas e quando você se valoriza, você também se posiciona de uma outra forma e as pessoas começam a não explorar mais você. Porque quando você transmite essa falta de autoconfiança, muitas vezes é a causa das pessoas não virem até você ou não pagarem o valor que você precisa cobrar pelo seu atendimento. E eu me lembro que quando eu comecei, eu já sabia, no curso que eu fazia, os terapeutas, os professores, sempre diziam que nós tínhamos que evitar atender pessoas próximas, pessoas da família, porque existe uma relação íntima e às vezes a pessoa da família, principalmente quando é muito próximo, quando é um parente próximo, como um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa, pela relação íntima, muitas vezes, ela tem os problemas com você e ela não vai falar para você, isso é óbvio. E às vezes tem assuntos que não cabe falar para você, assuntos íntimos, às vezes o seu pai ou a sua mãe estão com conflito no relacionamento, estão com problemas até relacionados à relação íntima dos dois mesmo, para ser bem claro, daqui a pouco estão com problema na cama, sabe? De não conseguir mais ter relação sexual ou qualquer coisa do tipo, como é que ele vai falar? Ah, o pai ou a mãe vai falar disso para você que é filho ou filha. É impossível, é difícil, entendeu? Ainda mais para os nossos pais ter que se abrir desse jeito para nós. Não dá, entende? É muito complicado isso. Então, você tem que saber mensurar quem são as pessoas que você vai ajudar e vai atender. E eu lembro que quando eu comecei, eu atendi a minha mãe algumas vezes, mas ela sabia que eram testes, eram experiências, claro que sempre ajudava ela. Graças a Deus, tá? Ela está bem, ela está viva, deu tudo certo. Mas hoje, quando ela precisa de ajuda, eu incentivo, eu ajudo ela para ela ir em outros terapeutas, em colegas, em pessoas que eu vou me consultar, que eu gosto, eu oriento ela para ir. Mas eu não atendo ela. Isso que nós tínhamos uma relação muito mais de irmãs, de amigas do que de mãe e filha, porque a gente sempre teve uma ótima relação eu e minha mãe, a gente sempre foi muito próximas uma da outra, a gente sempre confidencializou muito coisas entre nós. Então, a gente tinha uma relação legal. Agora, imagine quando a coisa não é muito legal e aí você tenta atender, tenta resolver e não dá certo, tá? Eu sei que você tem um ótimo coração, eu sei que você pode sim ajudar essas pessoas, eu sei que você pode fazer isso, mas eu não recomendo, tá? Não recomendo. E tem outra questão também, ontem foi tão emocionante a nossa palestra que eu estou até sem voz agora. Deixa eu ligar meu celular aqui. Aí eu fico também mais tranquila para falar com você. Bom, tem outra questão também que você precisa perceber, é que às vezes a família ela meio que manipula a gente para fazer as coisas do jeito que eles querem por uma questão de proteção, não é por mal que eles fazem isso, mas porque eles querem proteger você, eles querem te ajudar. E nessa função de ajudar, muitas vezes eles não te dão a credibilidade que você merece. É uma questão bem inconsciente mesmo, tá? Que pode acontecer. Então eu não recomendo que você atenda pessoas muito próximas, amigos muito íntimos, porque não vai ter essa reciprocidade, não vai, não consegue, é difícil, tá? É muito difícil, se você conseguir, eu digo que você vai ser um ninja nisso, tá? Porque é difícil, não é fácil. Eu sei porque eu já vi muitos alunos, muitas pessoas passando por muita dificuldade com relação a isso, eu também já passei, já atendi amigos, não é legal, não sei, a pessoa não se solta, não é bacana, tá? Então se você quer realmente atender clientes, aumentar a sua agenda, melhorar seus resultados, você tem que botar a boca no mundo. As pessoas precisam saber que você existe. Se você ficar só trabalhando no seu núcleo familiar com as pessoas da sua família, eles não vão divulgar para as outras pessoas, porque você é muito próximo. E você fica na zona de conforto, simples assim. Saia da zona de conforto, vá procurar outras pessoas, vá falar com outras pessoas, vá participar de eventos, vá em outros espaços holísticos, bote a cara no mundo, deixe as pessoas te conhecerem, porque não é pelo fato de você ter uma sala de atendimento ou de fazer um curso master interestelar das galáxias que vai fazer você ter uma mega agenda, não é isso. E eu vou te dizer mais, as pessoas não estão muito interessadas na técnica que você aplica, elas estão interessadas na transformação que você causa na vida delas. Eu vivo falando isso nos vídeos. Lembre sempre disso. Se você souber falar para as pessoas que o seu trabalho ajuda elas a resolver uma dor de cabeça que ela tem há anos, que você consegue resolver um problema de relacionamento que ela nunca conseguiu resolver. Se você realmente tiver, por exemplo, eu recebi um e-mail de uma aluna, agora pouco que eu respondi para ela, onde ela está me contando uma super conquista, ela está fazendo lives no Facebook e uma pessoa que é empresária, que está em um nível bem superior, assim, no cargo da empresa dela, ela está simplesmente acabada porque ela não pode suspirar. Se ela suspirar, cai em cima dela e ela perde toda a autoridade, então ela está vivendo uma pressão tão grande e ela disse, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso de alguém para me ajudar. Se essa terapeuta, top terapeuta, não estivesse fazendo lives no Facebook, essa pessoa nunca conheceria ela. Então você precisa explorar esse universo, você precisa aparecer, você precisa fazer lives, você precisa fazer se você gosta, né? Ou se você não gosta, pense em alternativas que você pode fazer para que as pessoas te vejam, para que elas saibam que você existe, entendeu? Vai nos lugares e leve cartões de visita, fale do seu trabalho, se exponha, se assuma. É isso que está faltando normalmente quando o terapeuta não tem cliente, quando o terapeuta não tem agenda cheia, tá? Claro que existe método, existe técnica para chegar nas pessoas, não é chegar chegando. Existe uma forma, inclusive eu tenho um método que é o método Marte, o 5 Pilares de Lucro dos Experts em Terapia Holística, onde eu ensino um passo a passo de como fazer isso usando os gatilhos mentais, para você envolver as pessoas emocionalmente. Então se você tem interesse, você pode continuar acompanhando o meu trabalho, que volta e meia nos vídeos eu falo sobre isso. E esporadicamente eu abro também a oportunidade para você entrar no curso Top Terapeuta. Neste momento a gente encerrou as inscrições ontem, então não tenho mais essa oportunidade aberta. Mas você pode continuar me acompanhando no Facebook, no YouTube, porque eu sempre posto vídeos diários dando dicas e ajudando você, terapeuta, para que você possa ter os resultados que você merece. Esse é o vídeo de hoje, essa é a sacada de hoje. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, marque alguém. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva lá no YouTube, no Katia Bazan, e você vai continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Facebook ou lá no YouTube também. Não sei se você está me vendo no YouTube ou no Facebook, onde você estiver me vendo. Esteja comigo, acompanhe o meu trabalho, que a gente vai juntos construir aí um mundo de oportunidades para que os terapeutas se tornem Top Terapeutas, tá bom? Um grande beijo e até amanhã no próximo vídeo. Preparação, bastidores. Vamos lá.